E o que faz essa fragmentação de DNA? O que é isto? Nós sabemos que o DNA espermático, ou seja, o espermatozoide, quando ele entra no óvulo, é quem vai fazer a ativação dessa replicação celular inicial. Então, quando o espermatozoide não tem boa qualidade, nós podemos não ter essa evolução depois da fertilização. Aí teríamos embriões que não fertilizam ou que não têm aquela ativação e eles não evoluem por causa dessa alteração no DNA, na presença de muitos fragmentos diferentes de um espermatozoide que tenha o DNA compactado, que terá um efeito muito melhor e um resultado muito melhor na qualidade e no crescimento, desenvolvimento, gravidez e nascimento desse bebê, quando ele está em boa qualidade e não todo alterado com fragmentos de DNA. Hoje, já sabemos que essa fragmentação do DNA pode ser cuidada, que a obesidade tenha efeito sobre isso, uso de medicamentos, tóxicos, cigarro, álcool, o uso do computador, aumento da temperatura, algum tipo de agrotóxicos, tudo isto pode sim produzir alterações e é aí onde nós vamos atuar, pesquisar e se houver alterações, o andrologista precisa realmente tomar decisões e tentar selecionar nos casos que não podemos mudar isto, no caso no que o marido não consegue diminuir de peso, não podemos tirar os tóxicos, ou que tiramos tudo, mas ele não melhora, aí sim existem técnicas para seleção melhor desses espermatozoides. Essas técnicas para obter esses espermatozoides com menor fragmentação, já existe muita evidência científica para isto, diminui duas a três vezes a fragmentação do DNA do espermatozoide e essa diminuição vai diminuir também a taxa de abortamento e aumentar as chances de gravidez e as chances de nascidos com melhores embriões. Tchau. Tchau.